E passam bem os quatro turistas que tinham se perdido numa caverna no Parque da Terra Ronca, no Nordeste do Estado. Eles estavam sem guia e usavam apenas a lanterna do celular. Os turistas foram localizados depois de quase 20 horas desaparecidos. Voluntários e funcionários do Parque ajudaram no resgate, que fica numa área de difícil acesso. Os quatro homens com idades entre 20 e 64 anos foram resgatados sem ferimentos. Quero agradecer o pessoal do ICMBio, da Brigada Comunitária, Corpo de Bombeiro, Condutores, muito obrigado à população local de São João, de Terra Ronca. O Parque Estadual de Terra Ronca fica na região Nordeste de Goiás, a 620 quilômetros de Goiânia. A briga é um dos maiores complexos de cavernas da América do Sul e é visitado por turistas do mundo inteiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o desaparecimento foi comunicado por uma parente, que ficou do lado de fora da caverna. Eles entraram por volta das 14 horas e o objetivo era até a noite e eles já saíram. Sem uma lanterna e sem a luz do celular, os turistas desviaram do caminho que levava até o topo da gruta e foram parar a cerca de 30 quilômetros da entrada da caverna, que era o ponto de encontro com as pessoas que ficaram do lado de fora. Por ser da região, o grupo decidiu entrar sem a ajuda de um guia. O principal mesmo foi a questão da falta do guia credenciado, porque o guia tem os EPIs para fornecer lanterna e tem todos os critérios de segurança que ele passa para os visitantes para evitar esse tipo de situação. Já fora de perigo, o grupo gravou um vídeo alertando sobre os riscos de entrar na caverna sem guia e sem os equipamentos necessários. É muito importante a vinda aqui com guia, com toda a estratégia do mundo, porque o parque é muito grande e tem muitos riscos. Tanto para pessoas que acham que têm experiência, se não conhecerem a mata, se não conhecerem o lugar, não vão, pessoal, porque vai dar errado. A gente passou apuro de noite, passamos frio, tivemos que nos virar aí, mas graças a Deus é tudo certo. Fica a experiência para todo mundo, às vezes é uma economia que não vale a pena.